Toda mulher, toda mulher, toda mulher Estamos de volta conversando sobre os motivos pelos quais o infarto causa mais morte entre as mulheres e muita gente, principalmente nós mulheres, desconhecemos. Doutora Clarissa, eu queria voltar com a senhora sobre o que a senhora estava falando e antes do intervalo eu falei que a gente estava falando sobre um assunto muito importante muitas vezes desconhecidos, os números não negam mas que a gente vai falando e a gente vai tirando cada vez mais informações e mais segmentos que precisam ser compartilhados. Então gostaria que a senhora continuasse complementando que são vários pontos a serem avaliados principalmente do ponto de vista clínico, né? Sim, quando uma mulher chega para a gente, uma paciente na menopausa e que relata assim, eu quero fazer reposição normal porque eu acho que eu vou ter mais exposição então é importante deixar claro aonde está o benefício para quem nada na vida é para todo mundo da mesma forma então quando que nós fazemos isso? Geralmente o benefício vem de 5 a 10 anos após a menopausa o benefício vem na redução de fogajos, mas veja, a redução de fogajos também pode ser conseguida com exercício físico, de uma forma bastante eficaz então a reposição indiscriminada, ela pode inclusive aumentar o risco cardiovascular na paciente que já é cardiopata se a mulher tem menopausa precoce o que a gente tem por menopausa precoce? Alguém que tem que tirar ovário, que tem uma doença oncológica ou não em que você acaba fazendo a retirada e ela perde essa proteção ou seja, você induz a menopausa antes do período que se esperaria em torno dos 50 anos, se você não repuser hormônio nessa mulher ela pode ter realmente o risco cardiovascular aumentado mas são situações excepcionais via de regra, o benefício de terapia de reposição hormonal ela vem para redução de fogajos nessa janela terapêutica que geralmente vai até 10 anos então quando existe o desejo de fazer terapia de reposição hormonal ela precisa ser contemplada junto com os riscos cardiovasculares dessa paciente e eu preciso fazer um adendo do uso indiscriminado de hormônio em mulheres veja, não tem indicação de dosar testosterona em mulher não existe essa indicação a sociedade de endocrinologia deixa isso muito claro a reposição de testosterona está indicada para casos muito específicos de redução de libido, mas redução de libido é algo muito complexo que geralmente tem várias questões comportamentais então nós hoje estamos vendo a internet favorecer esse tipo de prática indiscriminada em que você começa a achar que questões muito complexas são causadas naquele raciocínio simplista, determinístico por um aumento de cortisol porque o testosterona está mais baixo do que aquele valor não existe, a gente não vai encontrar valor de referência para a mulher então é importante, reposição hormonal aumenta a chance de trombose na mulher, testosterona na mulher aumenta a trombose estrogênio desnecessário aumenta a trombose aumenta o risco cardiovascular aumenta a chance de câncer obesidade, a gente tem tratamentos muito eficazes muito eficazes hoje injetáveis, orais então a gente tenta fazer essa escolha junto do nosso paciente para que ele entenda também que a mudança de estilo de vida é fundamental então tratar de forma rigorosa a obesidade não vai só reduzir chance de infarto mas AVC, a mulher tem mais AVC do que os homens infelizmente ainda os números são alarmantes mas vai reduzir chance de câncer câncer de mama tem relação com obesidade câncer de útero tem relação com obesidade e vejam, no Brasil a mamografia é preconizada aos 50 anos alarmante quando na verdade no resto do mundo a gente recomenda a partir dos 40 anos então qual é o papel? o que a gente pode dizer para essas mulheres? fiquem atentas cuidem-se se a gente tem um sistema de saúde que é falho entenda qual é a sua parte nesse processo para que você possa se ajudar entenda os sintomas os sintomas são atípicos? é só um desconforto o que é um sintoma atípico? vamos começar dor no peito em aperto irradia o pescoço para o braço esquerdo relacionado ao esforço melhora com exordio melhora com repouso mas nem sempre é assim nem sempre a gente lê o livro mas é só um cansaço e o que é importante é que a mulher estabeleça esse sintoma vem com esforço e com estresse opa é bandeirinha vermelha fica atento a isso esse sintoma está cada vez mais intenso e mais frequente outro sinal de alerta são os sinais que fazem assim opa algo está acontecendo fora do habitual e eu devo procurar meu médico então é muito comum a gente relativizar ah, isso é estresse isso é um mal dormir e a população que chega na gente é a população de meia idade que os pais estão envelhecendo e os filhos estão crescendo então você está no meio do caminho e a dinâmica familiar não favorece o cuidado da mulher porque a mulher se coloca como matriarca cuidadora de todos quando ela adoece esse lugar não é ocupado ela não é cuidada as pessoas estão tão habituadas a esse papel que não conseguem inverter ninguém consegue refazer esse contrato então a mulher vai bater na emergência ah, isso é um estresse isso é um mal dormir pô, mas está obeso claro, é sedentária e você ainda é desconsiderada em toda a complexidade da dupla, tripla, jornada então o que a gente recomenda é que além de tratar do físico o emocional precisa ser tratado existe uma relação muito clara com depressão e doença cardiovascular que a gente precisa tratar também com ansiedade mal da humanidade nesse momento na mais pós pandemia ansiedade que precisa ser diagnosticada e tratada e não é só com conversa tratada por profissionais com técnicas tantas outras que são super baratas e que a gente precisa contemplar no sistema único de saúde também doutora Clarice vários pontos que a senhora pontuou várias questões que a senhora levantou ao meu ver todas ou grande parte levam a questão de muitas vezes aí eu volto ao ponto que o Denilson bem levantou ao desconhecimento né eu estou cansada porque estou trabalhando demais porque a jornada de maternidade jornada de trabalho aquele espaço que eu ocupo dentro do meu seio familiar se eu adoecer não vai ser ocupado então assim até que ponto essas campanhas por exemplo outubro rosa de prevenção alcance de mama de conscientização de diversas atividades que são feitas para conscientizar porque eu tenho certeza que vários pontos que vocês levantaram aqui muitas mulheres não tem nem conhecimento não sabem não tem ciência devem estar escutando isso e dizendo nossa mas eu nunca parei para pensar então Denilson até que ponto essas políticas públicas essas campanhas de conscientização elas são fundamentais ou talvez decisivas né na prevenção no tratamento e na conscientização principalmente das mulheres e não só de toda uma sociedade para que esses números alarmantes como a doutora Clarissa falou e como a gente viu aqui no programa eles sejam reduzidos Marieta veja bem eu tenho um grande amigo e eu é um mago da TV chama-se José Bonifato Oliveira Sobrinho o Boni ele falou uma vez para mim o seguinte Denilson olha só a mídia precisa ser repetitiva para que você consiga atingir seus objetivos e todos esses alertas que a gente tem feito ao longo do tempo e a SBC tem feito isso com maestria junto com as suas afiliadas como a Sossérgio no nosso caso precisa ser repetitivo porque isso cai no esquecimento não adianta a gente faz uma campanha este ano tem que repetir o ano que vem muda os números e muda as ações mas ela tem que existir então vou focar no mesmo problema a mentira repetida muitas vezes funciona como verdade não fala você fala isso não é então cada vez mais que a gente repetir essas campanhas a gente vai vai estar vai estar ajudando muito no alerta essas doenças cardiovasculares na mulher então fundamental fator de risco prevenção de fator de risco história familiar faixa etária mostrar que a mulher tem os mesmos sintomas que o homem fazer com que a mulher vá ao seu médico de sua confiança ao seu clínico geral ao seu médico de família ao seu cardiologista nós não temos cardiologia suficiente para fazer todos os alertas que precisa ter então tem que fazer uma força tarefa junto clínico geral médico de família cardiologista endocrinologista e etc juntos seremos mais fortes então eu acho que esse é o ponto de partida para que a gente consiga mobilizar a opinião pública Monique e na no universo de alimentação ainda existe também essa falta de conhecimento por exemplo ah eu vou visitar eu vou me consultar com a nutróloga porque eu quero saber o que eu preciso comer para evitar tal doença o que eu preciso não comer para não ter tal doença de uma forma mais segmentada e não dessa questão que você bem levantou da reeducação alimentar mas do macro e menos do micro ainda existe também sim hoje menos né por causa da internet a internet tem os seus malefícios as fake news alimentares mas tem toda a informação que as pessoas conseguem ter a mão rapidamente tem muita notícia verdadeira em relação a mulher a principalmente em relação a menopausa que a gente viu que a baixa de estrogênio o estrogênio ele é anti-inflamatório quando essa mulher perde esse estrogênio ela acaba ficando com menos saciedade ela perde massa muscular a massa muscular é responsável pelo metabolismo do corpo pela nossa taxa metabólica basal né então quando a gente perde músculo a gente reduz a taxa metabólica basal e consequentemente acaba que se você continuar comendo a mesma coisa você vai engordar então o que a gente tem que fazer a gente tem que tentar mexer nos fatores de risco da obesidade na menopausa modificáveis a gente não pode mexer com a idade às vezes a gente não pode mexer com os hormônios nem todo mundo vai poder fazer reposição hormonal então a gente vai ter que atuar na atividade física e na alimentação pra atuar na obesidade a gente tem que ter um déficit calórico tem que ingerir menos calorias do que é perdido com a atividade física não importa a dieta há muitas dietas da moda mas os artigos já mostram que às vezes baixa quantidade de carboidrato baixa quantidade de gordura muitos artigos já estão chegando à conclusão que déficit calórico você ingere menos calorias do que você está gastando porém existem dietas específicas que tem benefícios pra certos tipos de condições sim e chama atenção na saúde cardiovascular e na menopausa a dieta do mediterrâneo que eu adoro a dieta do mediterrâneo chamada também de med diet ela é riquíssima em polifenóis que são nutrientes alguns nutrientes presentes no azeite de oliva principalmente o extra virgem tem mais antioxidantes que é da primeira prensa da azeitona o vinho veja bem quem não bebe não é pra começar a beber mas quem bebe se puder priorizar o vinho um cálice de 180 ml por dia ou algumas vezes na semana pra quem já bebe e também o ômega 3 então é uma dieta riquíssima em polifenóis é uma dieta riquíssima em ômega 3 que a gente consegue dar um suporte antioxidante anti-inflamatório no corpo que juntamente com o que a Clarissa falou com a atividade física a gente consegue dar um benefício cardiovascular perder peso e controlar sintomas da menopausa então a dieta do Mediterrâneo ela é ótima pra isso pra gente controlar também os sintomas da menopausa existem grupos que chamam mais atenção por exemplo orientações gerais né macro orientações tentar priorizar óleos de origem vegetal como o azeite de oliva extra virgem fontes mais saudáveis de proteína peixes frutos do mar no mínimo duas vezes por semana carne branca o frango duas vezes na semana carne vermelha menos de duas vezes na semana carne processada uma ou nenhuma vez na semana ovo duas a quatro vezes priorizar laticínios com baixo teor de gordura um queijinho mais branco grãos grãos integrais em vez de grãos refinados evitar o sal usar mais especiarias orégano uma ervinha mais natural limitar o sal a quatro gramas dia mas isso o nutricionista vai saber fazer uma dieta mais específica evitar doce aí a dieta do Mediterrâneo diz no máximo duas vezes na semana e evitar o álcool mas quem já bebe um tipo de bebida que tem mais benefício é o vinho Monique como a gente está falando aqui de conscientização então só pra gente esclarecer cada organismo é um organismo você está falando dessa dieta mas antes que qualquer pessoa daqui a pouco já vou comprar um vinho vou tomar um azeite cada organismo é um organismo cada caso é um caso como foi muito bem levantado por todos vocês três e por isso que eu queria perguntar pra doutora Clarissa pegando o gancho do Denilson pegando esse seu Monique da questão dos alimentos que muitas vezes eles favorecem algum tipo de situação outros não tanto mas isso é um tratamento pra cada organismo é doutora Clarissa e quais são os exames vamos falar de check-ups já que infelizmente as vezes as mulheres desconhecem a ida ao cardiologista muitas vezes não é tão frequente e não tão valorizadas quanto a ida ao ginecologista qual a recomendação da senhora quais são os exames e de quanto em quanto tempo a gente precisa estar de olho nas batidas dos nossos corações olha vai depender muito vamos lá começando a gente as vezes acompanha adolescentes porque adolescentes obesos que tem história familiar de doença coronariana precoce existem doenças genéticas como hiperpolesterolemia familiar que fazem com que pessoas muito jovens as vezes 30 anos tenham doença aterosclerótica precoce aterosclerose não só a coronariana mas em vasos cerebrais em outros vasos então num primeiro momento onde o paciente não tem muito sintoma o que vai levar a procurar um cardiologista ou um bom clínico é justamente o histórico familiar toda mulher precisa de um clínico durante a gestação e não só o cardiologista por quê? para passar no exame de rastreio será que essa paciente tem algum indício que ela pode ter complicações durante a gestação e após? esse é um ponto se o paciente tem sintomas os exames a investigação ela vai ser guiada por essa sintomatologia o exame clínico que é a anamnese que é aquela entrevista mais o exame físico ele é uma ferramenta muito poderosa ali nós já temos uma alta probabilidade de diagnosticar doenças cardiovasculares na palpação na ferição de pressão nos dois braços nos dois braços e na perna nós já temos vários indícios de doença e aí nós vamos guiar o tratamento e o diagnóstico conforme os nossos achados por que eu estou falando isso? porque nós temos hoje tanto no sistema público quanto no sistema privado de saúde uma solicitação indiscriminada de exames e isso torna insustentável a conta não fecha então você quando nós fazemos isso o Denilson faz isso muito bem na UERJ eu procuro fazer isso com os meus residentes estudos de cardiologia a gente fica que é o choosing wisely que é você escolher você parte de uma probabilidade diagnóstica e você escolhe o seu caminho de exames a partir daí que de uma forma geral a gente consegue com o eletrocardiograma com a auscuta em alguns pacientes a gente faz ecocardiograma associado então não é para sair pedindo o teste ergométrico de forma indiscriminada e o que é pior o pior é quando o paciente tem baixa probabilidade de doença faz o exame o exame vem negativo e dá aquela tranquilidadezinha ai eu estou ótimo estou tudo normal o paciente está obeso sedentário mas o meu teste de esforço é normal o meu colesterol é normal e aquilo que a Monique falou que o Denilson falou esse paciente não está isento de risco então muitas vezes um exame normal é quase que carta branca salvo conduto para você fazer o que você quiser para você fumar para você beber a gente vê muito infarto muito no digo é uma palavra forte mas a gente vê em jovem por exemplo energético com álcool claramente aumenta a chance de morte súbita de arritmia de AVC de infarto então a pessoa que gosta de sair para tomar na baladinha um Red Bull com vodka cuidado cuidado porque você aumenta muito o risco então doutora Clarice mais uma vez a gente volta na questão da real necessidade de conhecimento de falarmos debatermos cada vez mais acerca desse assunto infelizmente é muita coisa para a gente falar o nosso tempo está chegando ao fim então para finalizar eu gostaria das considerações finais acerca desse assunto de tudo que foi debatido de tudo que foi discutido de tudo que foi direcionado sobre esse tema tão importante e infelizmente com números ainda tão alarmantes queria começar com você Denilson suas considerações finais por favor primeiro diria que foi um prazer enorme estar com vocês aqui segundo avisar aos homens que as mulheres têm doença cardiovascular sim que é de alta prevalência sim de maior gravidade sim valorize os sintomas das mulheres porque eles existem e devem ser devidamente identificados para a mulher para as mulheres procurem fazer o seu risco seu risco cardiovascular vai ao seu médico ao seu clínico ao seu cardiologista ao seu ao médico de família para procurar identificar o seu risco e a partir desse alerta façam o devido tratamento muito obrigada Denilson Monique suas considerações finais gostaria de agradecer também a você a Denilson a Clarissa grandes férias tenho muito orgulho de estar na companhia de vocês e é isso em síntese assim a perda de peso né não importa muito a classificação da dieta claro não é para fazer um jejum indiscriminado sem acompanhamento médico não com o acompanhamento do nutrólogo do nutricionista vai ver o tipo de dieta que mais se adequa ao seu estilo de vida o que mais funciona para você e quando quando é possível a dieta do Mediterrâneo eu acho uma ótima escolha até porque ela é bastante palatável ela é bem gostosa para se conseguir ter esses componentes doativos que acabam reduzindo a inflamação do nosso corpo e favorecendo a saúde cardiovascular e reduzindo os sintomas da menopausa muito obrigada doutora Clarissa por gentileza suas considerações finais eu acho que se eu pudesse prescrever um único fator exercício físico é o que tem a evidência que a gente tem de maior impacto em redução claro que os medicamentos ajudam mas quase nada na medicina é tão impactante quanto atividade física e redução de risco cardiovascular pacientes saem da fila de transplante quando começam a fazer reabilitação cardíaca esse é o primeiro passo o segundo é que não basta tratar do corpo é preciso tratar das emoções elas impactam e muito na saúde física na saúde mental então não tem como nós tratarmos e termos uma vida plena a gente fala muito sobre isso vida plena enfim o que é vida plena? vida plena é saúde vida plena é autonomia então o idoso também precisa fazer musculação também precisa pegar pelo para ter massa muscular para não cair para não ficar dependente dos outros é preciso estar em atividade constante neurológica para a gente reduzir risco de demência então busque um bom médico um bom profissional suspeite de pessoas que pedem exames demais suspeite você não precisa fazer dosar zinco dosar chumbo dosar cálido toda a tabela periódica para você diagnosticar doenças isso é má prática quando te prescreverem coisas muito fora da curva desconfie cuidado com medicações que são manipuladas então fique atento sobre as práticas para você não ser vítima porque a solução é simples é dieta atividade física e um bom médico para chamar de seu muito obrigada doutora Clarissa mais uma vez gostaria de agradecer a presença a participação e a colaboração de todos vocês ficamos por aqui eu agradeço a você que nos acompanhou até agora conversamos hoje sobre os motivos pelos quais o infarto causa mais morte entre as mulheres além da importância da prevenção por isso vamos compartilhar esse assunto e para rever esse programa basta acessar o site alerj.rj.gov.br acompanhe toda a nossa programação através de nossas redes sociais até o próximo Toda Mulher eu espero você até lá TV Alerj o canal do povo nós estamos ligadas queremos ser respeitadas juntas somos mais fortes juntas somos melhores ouçam a nossa voz é bom saber que não estamos sós podemos ser o que quiser Toda Mulher 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 Toda Mulher